Olá, brilhosas e brilhosas, tudo bem com vocês? Para quem é das antigas, vai lembrar que eu fiz quase todas as bonecas Monster High e dessa vez eu trouxe novamente mais uma versão da boneca Frankenstein que é uma das principais das Monster High então eu quis trazer ela de novo com uma nova roupagem e todos os produtos que eu usei são da Colormaker, ou seja, nacional você encontra super fácil na loja da alineborges.com.br tem cupom de desconto que é Renata Monteiro vou deixar aqui embaixo a lista de tudinho que eu usei para fazer essa maquiagem, tá bom? então se você quiser aprender a fazer essa maquiagem é só continuar assistindo o vídeo já comecei com a minha sobrancelha escondida, né? para a gente ganhar tempo e o que eu vou fazer? eu vou pegar o clown, vou fazer a tinta para passar no meu rosto então eu vou pegar o clown branco e vou fazer o seguinte, gente para fazer um tonzinho de verde bem clarinho eu vou pegar o pancake verde vou ensinar uma misturinha para vocês e vou raspar dentro desse potinho a tinta verde porque eu quero um verde bem clarinho, tá? então raspei aqui, ó e vou misturar nesse pancake que eu raspei aqui, ó vou misturar para ficar um verde clarinho, tá? eu vou pegar umas gotinhas desse diluidor e vou colocar aqui para poder facilitar na hora de misturar e também de aplicar no meu rosto então vai deixar a tinta bem molinha o clown bem molinho prontinho aí para limpar a espátula eu já vou aplicar aqui na minha sobrancelha e vou aplicar esse verde em todo o meu rosto aí com o clown branco novamente eu vou fazer os pontos de iluminação pra selar tudo vou usar o pó translúcido branco aí na pele toda eu vou passar essa sombra iluminadora que ela puxa para o branquinho então eu gosto de passar para dar um brilho na pele ó fica bonito vou fazer os contornos do rosto com o pancake verde também panqueque marrom vou dar uma escurecidinha aqui ó mas ó bem pouquinho agora o que eu vou fazer eu vou pegar um pouquinho do clown branco vou pegar um pouquinho do clown marrom também vou fazer uma misturinha e vou fazer a minha sobrancelha como é cremoso eu vou selar com o pó translúcido feito isso vou pegar o clown branco novamente e vou passar um pouquinho aqui ó pra poder grudar o meu pancake mas é só um pouco tá vou pegar o pancake branco e já iluminar aqui ó selo e já ilumino essa parte daqui ó agora com o pancake roxo vou fazer o esfumado do olho da boneca agora eu vou fazer um delineado bem puxadão bem grandão e pra isso eu vou usar a paletinha de aqua color a cor preta tá agora com o clown branco eu vou passar na linha d'água e também um pouquinho por fora pra poder ficar um olhão bem grande de boneca mesmo tá com um pincelzinho menor vou selar com o pó translúcido color preto eu vou contornar esse branco com o aqua color branco vou reforçar essa parte de baixo aqui pra deixar bem branquinho tô achando essa sobrancelha muito clarinha então eu vou pegar um pouquinho do marrom e passar um pouquinho só aqui por cima só pra dar uma escurecidinha mais nessa sobrancelha aqui volto com o pancake roxo e vou fazer o acabamento aqui embaixo ó vou pegar um pouquinho mais de iluminador vou reaplicar aqui ó vou aplicar máscara vou aplicar os cílios postiços embaixo e em cima e já volto bom já coloquei as lentes de contato coloquei aqui cílios postiços gigantes e aqui embaixo também coloquei cílios coloquei os cílios que é do cílio superior mesmo é invertido aqui embaixo pra ficar bem grandão pra dar esse ar de olho bem grande tá bom então agora nós vamos fazer os detalhes do rosto que são as cicatrizes pra isso eu vou usar a paletinha aqua color e vou usar o cinza aqui ó que é o prateado na verdade e vou fazer aqui a cicatriz dela tá bom tchau tá bom Para dar um destaque a mais, vou pegar o branco, vou pegar o aquacolor branco e fazer alguns detalhes nessas cicatrizes. Eu vou pegar essa paletinha aqui de clown. Vou pegar o marrom e vou fazer um contorno da minha boca. Aí, com o clau vermelho, eu vou preencher meus lábios como batom. Agora, com o aquacolor branco, eu vou fazer alguns pontos de iluminação na boca. Bom, pessoal, a maquiagem está finalizada. Eu coloquei aqui uma camisa e um lencinho para compor a roupinha da boneca. E também uma peruca, essa meio cinza, que a personagem tem o cabelo branco e cinza. Então, eu coloquei essa peruca aqui para poder compor o personagem, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, já sabe, clica no gostei para ajudar na divulgação, tá bom? Um beijo enorme com glitter e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri